E também teve jogo amistoso beneficente com os craques do vôlei em Curitiba, no Paraná. Mais de 4 mil pessoas lotaram o Complexo Esportivo Tarumã e Curitiba no último sábado para prestigiar o Desafio Solidário do Voleibol. Estrelas da modalidade se reuniram em um evento promovido pelo governo do estado em apoio ao Rio Grande do Sul, arrecadando mais de 8 toneladas de doações. O verdadeiro espetáculo dentro e fora da quadra marcou o evento com homenagens, autógrafos e principalmente uma demonstração de solidariedade. As estrelas do vôlei, incluindo campeões olímpicos como o Giba e Emanuel Rego, protagonizaram um emocionante confronto que resultou em uma vitória por 3x7x0 da seleção das estrelas sobre a seleção de Curitiba. Nos intervalos, os jogadores interagiram com o público que esgotou todos os ingressos disponíveis em uma demonstração de apoio aos gaúchos. Todo apoio, toda ajuda, solidariedade, são todos os bem-vindos e que venham muito mais, porque o Rio Grande do Sul merece e precisa.